Música Mesmo a falta de guitarra, nós estamos na praça Mesmo com sol ou calor, nós estamos na praça Por causa da zona 5, nós estamos na praça Nós estamos na praça Nós estamos na via Mesmo com os giras e com os piras, nós estamos na via Eu nunca me entreguei Foi só olhar pra ti, me apaixonei Contigo eu vou ser jovem pra sempre Sinto que contigo eu vou ser jovem pra sempre Jovem pra sempre Eu nunca me entreguei Foi só olhar pra ti, me apaixonei Contigo eu vou ser jovem pra sempre Duas cabeças pensam melhor que uma Cinco cabeças pensam melhor que duas A demonstração, a grande demonstração é o próprio tapete vermelho Devem pensar muito melhor que duas Com certeza, sem dúvida Mano, não tem como Decidiram tirar o Libertos da prisão Tá livre agora Como é que começou esse dia quente com o Libertos fora da prisão? Começou né, estamos a andar Estamos aqui, assinamos autógrafos Tiramos as fotografias Vamos lá ver o que é que está até o fim do dia O que é que vem a dizer para esse conjunto que continua consistente na porta obra Zona 5, Zona 5, tudo nosso futuro a vida dura a mulher São um grupo que toda Angola conhece e não são São um grupo que sempre nos brigaram com a música Sempre nos habitaram bem Garra, dizer que a corrida dela inspira niggas como nós E que, rapaz, não parem, continuem O dia, como é que está a ser? Está a correr bem Extremamente gratificante Hoje é o dia do lançamento do nosso quarto álbum de Inéditos Então, eu e os meus colegas partilhamos o sentimento de muita alegria Agradecer aos nossos pais que estão a comparecer Novo álbum, novas músicas, novo projeto Novos desafios, nova luta Vamos embora Fã da Zona 5 Sim, Fã da Muitra O que foi o último álbum que é deslançar? Capete Vermelho Capete Vermelho Qual é a mensagem que quer dizer? Continuem, que continuem a nos surpreender E a mostrar muito o trabalho Continuem, olha, estão num bom caminho Que continuem a fazer o trabalho Que a gente sabe fazer do melhor Que a música Que nunca teu toque é só suíte Adoro